Fala, galera! Antes de começar o vídeo, quero deixar um recado rapidinho aqui pra vocês que gostam de arquétipos, né? Onça, mago, águia, e quer saber mais como trabalhar, ativar da maneira correta, aí pra aumentar a sua abundância financeira, sua autoestima, trazer melhores pessoas pra sua vida e muito mais. Tem um curso muito bacana aí pra vocês, com preço bem legal, o link tá na descrição. Entrando no site lá, você vai ver um vídeo explicando tudo como funciona, depoimento das pessoas, vocês vão ver que o curso é muito top, tá? Link na descrição e vamos lá pro corte. Todo leonino, ele é muito fácil de se lidar com esse signo, na minha opinião, porque ele é um signo galanteador, adora também o glamour, necessita do glamour o tempo inteiro, porém, por ele ser uma pessoa muito glamourosa, o leonino, ele acaba sendo muito visualizado de forma errada. Então, quem olha o leonino, olha que caro, que mulher arrogante, olha a prepotência, mas na verdade, aquela ali é uma bela casca, que o leão tem a mania de se colocar, o leonino, ele se veste dentro de uma capa, né? Que na verdade, o coração, ele é família. Então, o leonino, ele vive pra, se for a mulher, pro esposo, pra filha, pros filhos, pra casa, tudo que colhe lá fora vem pros filhos. Então, o leão, ele é muito família, ele se dedica o tempo inteiro. E fora a doação, a caridade, a bênção, o tempo inteiro. Porém, como um bom caçador, ele se veste numa carapaça, bem pesada, até mesmo que não tem nada a ver com ele dentro de si mesmo, pra auto se defender. Que, na verdade, se você tirar a carapaça de um leonino, ele é imaturo, infantil, com a dificuldade de raciocinar os caminhos e de tomar as decisões próprias. Então, ele coloca uma carapaça de força, né? Até mesmo pra lidar com as situações e enfrentar a vida de uma forma que, muitas vezes, nem ele sabe o caminho seguir. Mas, na forma da realidade, da espiritualidade, ele traz a defesa, o equilíbrio e o padrão de um caminhar totalmente elegante em termos de família. Em relação ao lado profissional e financeiro, traz a sorte, a caça, a inteligência e uma ossada, assim, muito palpável. Porque o leonino, mesmo ele não entendendo do negócio ou do assunto, ele acaba interagindo e aprendendo com muita facilidade. Então, é um ciclo mais controlado e mais fácil também de se lidar. Maravilhoso! Eu tive experiências com leoninos, leoninas, no caso. Determinadas, né? Líder. É, mas era uma coisa que era muito intensa, mas depois desandava de um jeito. É, eles são muito 8 e 80, né? Traz o 8 e 80. E você jamais daria bem também com a leonina. Por que você acha? Porque traz o seu lado impulsivo e o dela o controlador. E a leonina, ela é a fantasiosa, ela traz a fantasia. Então, a mulher, a leoa em si, a mulher de leão, ela traz os ciúmes, o processo, aquela coisa doentia. O pior de tudo, que mesmo que não ocorreu, ela cria. Então, ela começa a imaginar um monte de coisa. Ou manipulação também, né? Sim, a manipulação é deles nato, né? A manipulação, tanto dela como a da mulher de gêmeos, é nato. O manipular, controlar, tá acima de tudo. Querer ser o comandante ali de tudo, né? Tanto a mulher de gêmeos tem muito paralela com a leonina nisso. Que é um ponto que acaba pecando também. Porque achar que todo mundo tem que ser controlado por elas o tempo inteiro. Então, isso, tanto na família, quanto no relacionamento, acaba automaticamente desgastando e dando a guerra, né? A briga de foice. Ainda mais com o sagitariano que é espírito livre, né? Alegria. Ai, soltou, né, Humberto? Aí, porra. Pega a parte boa, né? O cara pega só a parte boa, entendeu? Ele é assim mesmo. Que nem a laranja. Se tiver podre, você pega só a tampa boa e o resto você joga fora. Não, mas como assim? Não entendi. Numa laranja, se a laranja tiver podre, corta, só aproveita o positivo. Não, ah, você tá falando da leolina. Não, mas não dá, não tem como. Pessoas controladoras pra mim, ou manipuladoras, não consigo conviver. Não consigo. Mas eles são, e não percebem. Se você falar que elas não são, ela vai falar que não é, não é, não sou, pronto, acabou. Pois é. E são. Porém, autoprotetoras, né? É, alguém tem que, né? A casa de uma mulher de leão, você pode ver que pelo menos as que eu conheço, são impecáveis. Em tudo. Até a forma de sentar, de comer, de vestir. A casa, porque elas controlam até o jeito que você vai sentar, comer e tudo mais. Pois é. Até o que a família tem que comer. É, vira um carcereiro também, né, meu? Porque elas são ali metódicas mesmo. Porém, autoprotetoras, né? Tem mais alguma coisa? De uma verdade muito grande. Ó, uma observação aqui, é, o Paulo, Paulo Vitor Savoy, ele posta assim, primeiro, fala de gêmeos, aí põe o simbolozinho de gêmeos. Aí logo na sequência, ele prova que ele é de gêmeos, que ele fala, putz, tá chato isso aí, hein? O cara realmente tem problemas de bipolaridade. Dois minutos. É, é geminiano. O cara realmente tem um problema, ele precisa se controlar um pouco, fazer uma terapia. Mas, ó, programa que vem, então, nós vamos ter touro, nós vamos ter escorpião, nós vamos ter aquário, nós vamos ter ares e nós vamos ter gêmeos, que eu vou deixar por último pro Paulo Vitor Savoy aprender a esperar. É isso. É Paulo o quê? Vitor Savoy. Paulo Vitor, eu vou fazer com capricho, que eu também sou de gêmeos, eu sou ansiosa. E vai ser o último, olha aqui. E não sou bipolar, só mudo de humor após o café da manhã. É, você falou que era antes do programa, agora tá falando que não é, você vê como você é, né? Não sei.